Galera do bem, mais uma vez aqui Rony Motoka. Hoje eu estou aqui no shopping Itapceriga da Serra para acompanhar a exposição do meu amigo Paulo Zitz, esse grande artista que está aqui com a exposição cultural O Homem da Caixa. Vamos dar uma olhada? Vem comigo! O Homem da Caixa O Homem da Caixa O Homem da Caixa O Homem da Caixa É isso aí galera, a gente conheceu um pouquinho da obra desse grande artista de Itapceriga da Serra, nosso querido Paulo Zitz, que está em exposição aqui no shopping Itapceriga, até o próximo dia 30. Então, dá tempo de conhecer, pega a família, vem pra cá, vem conhecer mais esta grande exposição de mais um grande artista da nossa cidade, tá certo? Forte abraço e aguardo você numa próxima. Valeu! Tchau, tchau!